Eu quero falar com você! Eu quero saber da tua boca porque você fez isso comigo! Você quer saber o que eu sinto por você? É isso que você quer? Pois bem... Eu vou lhe dizer o que eu sinto por você. Sinto nojo. Ódio. Despresso. Isso fala, Silvia. Bota esse ódio pra fora. Fala! Há uma tela. Só uma coisa a mais. O que é teu... O que é teu... Tá guardado, ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!